Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinta, apaixonado por choque Tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês Mas hoje eu não vou falar de manejo não Hoje eu vou falar de um acontecimento que foi muito legal pra mim Foi muito gratificante E Deus já peço pra você deixar seu joinha Quem é inscrito Compartilhar os vídeos, deixar seu comentário de algum vídeo que queira que eu grave Me seguir no meu Instagram E quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações Deixe seu joinha também E através desse vídeo aí, rapaziada, que eu vou fazer hoje Vocês vão ver o tanto que é importante você ajudar uma pessoa Vocês vão ver aí que legal que é E através desse vídeo aí, vocês repensam aí Às vezes na vida de vocês aí, certas coisas aí Às vezes um egoísmo da gente Um querer só pra gente E ver aí se através desse vídeo vocês mudam aí Muita coisa aí E eu peço pra vocês deixarem seu joinha Rapaziada, hoje aconteceu um fato aí É muito importante aí, cara E muito gratificante Eu não tava esperando Tem um senhor que se chama Roberto E ele é que nem eu Não sabe mexer muito em rede social Essas coisas E daí ele arrumou um jeito aí De entrar Conseguir entrar em contato comigo Tá? Mas antes de eu contar isso tudo aí pra vocês É... Fique aí com os vídeos dele aí Tamo junto Tá emocionado, pai? Não, eu tô aqui Chora não, pai O rapaz sabe, sabe manejar muito bem O que ele fala não é em vão Tudo que ele fala você pode seguir Que é fatal o que ele fala Só seguir as conversas dele Não, não extrapola nada Só o que ele ensina pra gente Entendeu? Através do canal dele Do Binei Eu consegui, ó Esse filhote aqui Tem mais três e um ninho que nasceu ontem Entendeu? Tudo através do canal dele Do Binei Entendeu? Não é falsidade Não é nada Os outros jogam aqui no YouTube Aí coisa falsa Que é a gente Até que ele vai matar os passarinhos da gente E o manejo de Binei Você pode em cima do que ele fala Que ele só dá coisa boa pra gente Só fala coisa boa pra gente Ele não fala besteira O que ele fala Pode seguir o que ele fala Eu tô muito contente com o manejo dele Tirei quatro filhotos Que eu não tinha conseguido nada Tudo através do manejo dele Eu tô muito contente Esse é o Binei que eu conheço Pelo, pelo YouTube Entendeu? E muito Ele tá de parabéns pelo que ele ensina pra gente Entendeu? Muito obrigado, Binei Vamos trocar pra frente Ó, Binei Esse é o filhotinho Tá cantando já Tá vendo aí? É porque ele tá assustado pela cama Mas ele é mansinho Mas eu não criei no vídeo não A mãe que criou Tá vendo aí? Esse aí a mãe criou também Porque o trabalho não tem tempo Ó o pai dele piando lá fora Entendeu? Já tá com o risco piando já, Binei Entendeu? E sai com o primeiro manejo Que eu peguei seu aí Que sai desse filhotinho Entendeu? Aí a água sai muito bem Olha aí pra você ver Compartilhar com você a alegria Tá vendo? Olha aí Vocês são lindinhos Esfomeados Tá com fome Olha que da hora A mãe deve tá doida já Então rapaziada Vocês viram o vídeo dele? E dá uma olhada nisso aí O tanto que é gratificante É você ajudar uma pessoa sem conhecer Que nem eu sempre falo aqui Sem olhar quem Se é rico, pobre Tem dinheiro ou não tem Tem melhores gaiolas ou não tem Tem gaiola velha ou gaiola nova Vocês viram o vídeo dele aí? Isso que é o gratificante Ele nunca tinha conversado comigo Ele É que nem eu falei Ele não sabia Ele não sabe mexer muito bem aí Nesse negócio de tecnologia Igual eu aí E E através da filha dele A filha dele me chamou no Instagram Me pediu meu contato Falou que o pai dela era meu fã Né? Que é o Sr. Roberto E acabou que foi eu que virei fã dele Porque é uma pessoa sensacional É Cara assim É Olha pra você ver Ele Ele não teve manejo meu aí Nem privado Ele não teve manejo meu no grupo Nem nada Ele só foi assistindo meus vídeos E fazendo a casa dele E deu certo Né? Você viu aí Eu acho que ele tá com Ele tá com um filhote grande Já churrilhando Corrichando E eu acho que não sei Se é dois ou três no ninho Já que nasceu Eu acho que foi ontem Se eu não me engano Então assim rapaziada Através desses vídeos dele aí Olha aí pra você ver a gratidão Isso aí não tem preço que paga Né? Não tem preço que paga E E olha pra você ver Ele deu o jeitinho dele De conseguir chegar até a mim Pra poder me agradecer Rapaziada Ele poderia simplesmente pensar Da seguinte forma É Ah Já consegui tirar meu filhote Precisa eu conversar com esse cara Não Precisa eu conversar com esse Dinei Não Pelo contrário Ele quis ir até a mim Pra poder me agradecer E Cara Eu 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 criei Vou contar um pouquinho Muito rapidamente Aqui Eu criei o canal Na época Né? Na verdade Nem foi eu que criei Foi o Alex Quando eu conversei com o Alex Né? Sobre criar o canal Porque eu não sabia mexer E tal Etc É Eu Conversei com o Alex Né? Pra me poder ajudar os outros Né? Eu achei que não ia ter essa Proporção tão grande Que tá tendo Sabe? Eu tô muito surpreso Muito feliz E hoje eu agradeço Muito ao Alex Também Porque todo esse trabalho Que vocês veem Nos meus vídeos aí Sempre tá me incentivando Sempre falando Vamos gravar Vamos fazer isso Vamos aquilo E sempre tá me incentivando Se eu cheguei hoje Até a sua casa aí É Nós temos que agradecer O Alex Não a mim Porque se não fosse ele Ter feito pra mim Até hoje Eu tava aí no anonimato Sem ninguém me conhecer E sem eu tá ajudando Vocês a tirar choque Então Alex Tá aí Meu forte abraço Ele tem dois canais aí Trinca e Coleiros E Canto das Raças É Um cara muito sensacional Também tem ele como irmãozão Um forte abraço Alex Então rapaziada Assim Quando a gente criou aí Cara Eu achei que não ia Ser dessa forma E hoje eu fui assim Surpreendido Uma coisa inesperada Assim Muito feliz E eu só tenho A agradecer o Roberto A família dele Mandar um forte abraço Pro Roberto Se eu não me engano Ele falou comigo Que mora Numa cidade Que chama Ribeirão Um forte abraço Pessoal aí De Ribeirão Aí também E Roberto Cara Muito obrigado Eu que tenho que agradecer Eu que virei seu fã Né Por quê? Pela confiança Que você depositou No meu canal Pela confiança Que você depositou Na minha pessoa E tenho que agradecer A todas as pessoas As 8 mil e tantas pessoas Que estão no meu canal Por ter depositado aí A confiança No meu canal Eu só tenho a agradecer A vocês De verdade Rapaziada Como eu já tive Comentário lá Também De pessoas falando De né Deu certo aqui Minha fêmea tá com filhote Minha fêmea tá chocando Então eu sou muito feliz Por isso Sabe rapaziada E só tenho a agradecer A vocês Eu espero que esses vídeos aí Sirvam um pouco aí De lição de vida Pra gente Pra gente Pra gente não pensar Só na gente Pensar em ajudar As pessoas também Porque É que nem Às vezes Eu tô aqui Peço um like Às vezes Você assistiu lá Não custa nada Você meter o dedinho No like Agora Se você achou Que o meu vídeo Não valeu a pena Tudo bem Concordo com você Mas eu acho Que não custa nada Da mesma forma Que eu esforço aqui Pra tá gravando vídeo Trazendo coisas pra vocês Eu sei que Vocês ficam doidos aí Ansios aí Esperando eu trazer Um vídeo de manejo Mas eu já vou trazer Já já Pode ficar tranquilo E só tenho a agradecer A todos os meus inscritos Pessoal Que é membro A todo mundo E agradecer Do fundo do coração O senhor Roberto Tem ele como Um paizão Agora Ele tá lá No meu privado A gente agora Tá trocando ideia direto E um forte abraço Aí senhor Roberto Um forte abraço Pra toda a sua família E pro pessoal de Ribeirão Tamo junto rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Me segue lá no Instagram Tamo junto Gratidão de Neymaneja e criação Eles podem te ajudar Eles podem te ajudar E vão fazer de tudo Pra esse grupo preservar Esse grupo aqui É diferenciado Você tira os seus filhotes Não precisa comprar caro Quem desacredita Estão todos enganados No fim da temporada Nós mostramos o resultado Pra chocar os nossos trincas Nós já temos na consciência Ele já passou o manejo É tempo e paciência É como esfrutar em tenebre Não pode faltar Pra as fêmeas entender Que pode aprontar Pode mandar um vídeo Pra mim observar Se depender de mim As suas fêmeas vão chocar Coração do dono Começa a disparar Quando a fêmea pede galho Manda a brasa vai galar Passam três ou quatro dias Elas vão botar Vai deitar no choco Treze dias vão passar Eles vão nascer Papai e mamão Pra eles crescer Papai e mamão Pra eles crescer Esse grupo foi criado Pra ensinar e aprender Pra chocar as nossas aves Nós contamos com você Dinei, manejo e criação Força, foco e fé DJ Ronaldo RS É nóis que tá Vai 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 Obrigado.